Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo para vocês um macetezinho da hora funcional que eu testei aí, 100% garantido, não sei até quando, não sei se a Z8 vai tirar, mas 100% garantido e você ganhar em média de 400 kills toda partida, um macetezinho 100% certo, pode ir garantido, você vai ganhar no seu KD 400 kills positivos, em média, tem gente que ganha 380, tem gente que ganha 700, 600, 500, depende muito, não sei de que, mas depende da partida, vamos lá, porque você deve estar estranhando aí, porra, mapa modo zumbi 2.0 catástrofe, é justamente aí onde o bug acontece, vou mostrar para vocês aí como que eu fiz e funcionou, eu já queria mandar um salve para o Kennedy que foi o parceirinho que me ensinou isso aí e realmente dá certo, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui em primeira mão aí galera, confere. O macete é o seguinte galera, você cria a sala, modo zumbi, ok, vem aqui ó, modo zumbi 2.0, catástrofe e bota aqui modo normal, aí você joga a partida normalmente, vou botar aí a partida que eu joguei, isso aqui eu estou gravando depois do que eu testei o macete, eu não ia até gravar antes, não tinha lógica, eu gravei depois, estou gravando depois na realidade, ou seja, modo zumbi 2.0, catástrofe, normal, pode iniciar a sala, quando você iniciar a sala, aí você joga a partida até o final, eu joguei a partida toda até o final, as vezes que eu fiz, eu fiz até o final, não sei se saindo da sala você perde, não sei, mas vamos lá, eu vou jogar a partida completa aí, essa partida aí, ela teve 10 ondas, vou jogar ela completa, aí o que é que acontece? quando terminar a partida, eu sugiro que você faça o seguinte, eu vou deixar acabar a sala aí, que eu vou mostrar pra você, quando terminar a partida, você olha o seu KD, você tira um print, você faz qualquer coisa aí, você tira um print, o melhor é tirar um print, se você não consegue gravar, o ideia é você tirar um print, seguinte, você tira um print, do, do, do teu KD, vou mostrar pra vocês aí o meu KD, quanto tava, ó, o meu KD, aí, confere aí o meu KD, ó, 243.667 e morte 176.744, aí o que é que você tem que fazer? tem que sair do servidor e entrar no servidor de novo, olha o meu KD agora, quanto que tá, 243.864, aumentou 200 kills, galera, 200 kills e 11 mortes, ou seja, antes de terminar a partida, eu tava na sala, não tinha mudado nada, 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 depois que acabou a partida, eu saí da sala, saí do canal, saí do servidor e entrei em outro servidor e aumentou 200 kills, galera, 200 kills em uma partida, eu vou mostrar agora, a segunda partida que eu joguei, ó, olha o meu KD atual, é esse daí, quando acabar a segunda partida, vou mostrar pra vocês, aqui é a outra partida, né, terminou a outra partida, vou mostrar pra vocês aí, como é que se comportou dessa vez, da outra vez eu ganhei 200 kills, dessa vez, vamos ver, ó, eu vou mostrar o antes, depois do macete e a quantidade de kills, né, beleza, acabou a sala, tranquilo, normal até aí, aí eu vou mostrar pra vocês agora aqui o KD, o KD ainda continua o mesmo, vou botar aqui minhas informações, ó, o KD ainda continua o mesmo, 243.874, não mudou nada, só acabou a partida, ou seja, eu não fiz o macete ainda, acabou a partida, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que sair da sala, sair do canal e entrar em um servidor qualquer, não tem servidor certo, não tem nada, sai do servidor e entra em outro qualquer, Entrei no servidor agora, vamos ver, olha como é que já tá meu KD aí, 244.195, já aumentaram 330 kills, galera, quer dizer, quase o dobro da partida passada, já vi gente ganhando 700 kills, eu queria que vocês testassem, se você gostou, galera, compartilha com um amigo teu, me ajuda aí, compartilha esse macete aí, é nóis, tamo junto, eu queria agradecer de novo o Kennedy, que me mandou esse macete aí, e tamo junto, galera, valeu, inscreve aí no canal, deixa o teu like na page, não perde nada, eu vou fazer um macetezinho da hora aí, de como ver na Smoke, fica ligado, como ver na Smoke sem a La Swat, melhor do que a La Swat, só confere aí, é nóis, valeu galera, tamo junto, fui! Tchau, tchau!